6 mil atletas de mais de 80 países em competição em 98 provas, exatamente daqui a 100 dias. A contagem decrescente para os Jogos Olímpicos de Inverno já começou e a procura aumenta nos resorts entre o Mar Negro e as montanhas do Cáucaso. Só se a 1.400 km de Moscou voou o lugar onde a Rússia aposta toda a reputação. E Putin tem meios para isso, 36 mil milhões de euros que tornam estes jogos os mais caros da história. A nossa conclusão é muito clara, é impressionante. Os hotéis, as infraestruturas, incluindo o comboio que apanhámos ontem e que está quase pronto, faltam apenas pequenos pormenores, mas é sempre assim a 4 meses dos Jogos Olímpicos. Ou seja, a Sochi não está de maneira nenhuma atrasada. Mas para chegar a este ponto, houve um enorme trabalho e grande parte da mão de obra veio de fora da Rússia. E foi aqui que surgiram alguns problemas. Grande parte das 16 mil pessoas foram contratadas por empresas de construção, na maioria dos casos, em circunstâncias duvidosas. Situações denunciadas por várias organizações não governamentais. Muitos desses trabalhadores das repúblicas vizinhas, depois de concluídas as obras e limpas as ruas, estão a ser deportados. Parece-me que os Jogos Olímpicos têm, nesta altura, um objetivo diferente. Na preparação destes jogos, não foi tido em conta o humanismo, que é suposto ser um dos ideais de base dos Jogos Olímpicos. Sochi também tem sido alvo de críticas por causa da segurança. A região fica perto do Cáucaso, que continua instável. Os extremistas já ameaçaram realizar ataques durante os Jogos e as autoridades não podem dar-se ao luxo de correr riscos. 37 mil polícias e o Exército estão preparados para o evento. Mas o atentado de Volvo Grada, há poucos dias, mostrou que a ameaça é real. Um homem do Daguestão suicidou-se dentro de um autocarro, matando seis pessoas. Por isso, os serviços secretos russos vão ter sistemas muito sofisticados para monitorizar toda a zona, mas garantem que as medidas de segurança vão passar despressuídas. Mas é no que não está aos olhos de todos que surge a controvérsia. E há quem duvide dos métodos das autoridades russas para evitar que a imagem destes jogos seja manchada.